Quem te prometeu, não é homem pra mentir Quem te prometeu, não é homem pra mentir Quem te prometeu, não é homem pra se arrepender A hoje em que minha casa está firmada Em mim, em mim O amor que alcançou a minha casa Em mim, em mim A hoje em que minha casa está firmada Em mim, em mim O amor que alcançou a tua casa Em mim, em mim A hoje em que minha casa está firmada